Música Gente, eu vou fazer um macarrão com salsicha delicioso Aqui sobrou salsicha, carne moída, um cachorro quente que a Nubia e o Leonardo fizeram Então eu vou aproveitar para fazer um macarrão, estava guardado no freezer E eu vou colocar agora o macarrão aqui, ó, para cozinhar E vou colocar um pouquinho de água nesse molho, que ele já está super temperado Vai ficar numa delícia, ó, resto de molho, tudo de cachorro quente Então vocês aproveitam tudo, gente Ó, eu vou deixar apurar bastante esse molho aqui Deixar apurar bastante e deixar cozinhar o macarrão Ah, não é receita não, gente É que eu estou fazendo mesmo meu jantar e estou gravando Mas não é receita não, tá? É só uma jantinha que eu estou fazendo aqui Aí eu vou deixar cozinhar aqui, cozinhar lá o macarrão Aí daqui a pouquinho eu volto com vocês, tá bom? Amores, o macarrão já está cozidinho E o molho da salsicha também Vamos colocar aqui por cima E vamos saborear Essa vai ser minha jantinha Dessa terça-feira Ó, vou colocar aqui em cima Quem gosta de macarrão com salsicha Escreve aí embaixo Do vídeo Deixa eu colocar tudo aqui, ó Que eu gosto bastante de molho Miséria, não é comigo não Agora eu vou dar uma espalhada aqui, ó Vou dar a colher aqui Vou dar uma espalhada aqui, ó Vou tirar a foto Colocar na capa Ó Tá bom, meus amores? Olha aqui, ó É um jantar simples Isso não é receita É um jantar simples mesmo Gostoso Espero que vocês tenham gostado Porque tá uma delícia, né? Quem gosta Né? Deixa eu tirar a câmera daqui Que eu vou mostrar de pertinho Aí Olha que delícia Muito gostoso, né? Agora nós vamos jantar Beijo pra vocês Eu só queria saber Quem gosta de macarrão com salsicha Eu quero que deixe aí abaixo do vídeo Eu quero ver quem é fã de salsicha Com macarrão Beijos Inscreva-se no meu canal, hein? Não se esqueça Beijos da Mara Eu quero ver quem é fã de salsicha Eu quero ver quem é fã de salsicha